Olá, muito bom dia, eu sou Carla Batier, hoje é quinta-feira, 16 de maio. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Presidente Bolsonaro recebe homenagem na segunda visita oficial aos Estados Unidos. Reforço na segurança, cinco cidades iniciam projeto piloto de combate à criminalidade violenta. Novo programa vai ampliar o atendimento nas unidades básicas de saúde. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro está em Dallas, nos Estados Unidos, onde vai ser homenageado hoje. Então, vamos até lá conversar com a nossa repórter Luana Karen, que tem informações para a gente. Oi, Luana, bom dia para você. Olá, Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. A agenda do presidente Jair Bolsonaro hoje, aqui em Dallas, começa com encontros com dois CEOs de duas importantes empresas norte-americanas. Uma de petróleo e gás e outra de telefonia. Primeiro, o presidente Bolsonaro recebe o CEO da ExxonMobil, Darring Woods. Em seguida, o presidente se encontra com o CEO da AT&T, Randall Stampherson. Ao meio-dia, o presidente Bolsonaro participa de um almoço oferecido pelo Conselho de Relações Exteriores de Dallas-Fort Worth. Nesse almoço, o presidente vai receber a premiação de personalidade do ano oferecido pela Câmara Brasileira, Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Todos os anos, a organização escolhe dois líderes, um brasileiro e um norte-americano, para receber essa homenagem. São pessoas que contribuíram para poder estreitar os laços entre os dois países. Depois do almoço, o presidente Bolsonaro vai dar uma entrevista, participar da gravação de um podcast do presidente do Conselho de Relações Exteriores de Dallas. A previsão é que o presidente Bolsonaro deixe Dallas com destino ao Brasil às 9 horas da noite no horário local, 11 horas da noite no horário de Brasília. Voltamos ao estúdio com você, Carla. Obrigada, Luana. Bom trabalho aí para você. Bem, de volta ao Brasil, a gente vai saber agora como é que está a movimentação no Congresso Nacional no dia de hoje. Quem acompanha tudo por lá é a nossa Selma Dias. Olá, Selma, bom dia para você. Oi, Carla. Bom dia a você e a todos. Olha, o forte na Câmara hoje é a reforma da Previdência. Está na pauta de três comissões, com duas audiências públicas, tratando, entre outros pontos, da aposentadoria dos professores, das pessoas com deficiência e da concessão do benefício por invalidez. Ontem, toda a atenção do Congresso estava voltada para o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que esteve no plenário por mais de seis horas, respondendo a perguntas dos parlamentares sobre o bloqueio de 30% das verbas do ensino superior. Vamos ver como foi a sessão de ontem. Na Comissão Geral da Câmara dos Deputados, o ministro da Educação explicou que o bloqueio dos recursos é resultado da situação econômica vivenciada pelo Brasil, que ainda está se recuperando de uma crise. Em resposta ao autor da convocação, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, Weintraub disse que está agindo conforme a lei. Nós somos obrigados pela lei de responsabilidade fiscal a começar a contingenciar toda vez que a receita não corresponde ao que foi orçado no ano anterior pelo Congresso Nacional. Infelizmente, o Brasil ainda não decolou. O ministro pontuou aqui na Comissão Geral que as decisões que estão sendo tomadas dão prosseguimento ao plano de governo apresentado à sociedade ainda na campanha eleitoral, que prioriza a educação básica e o ensino técnico. Durante a apresentação aos deputados, Weintraub citou que 50% das crianças passam pelo ensino fundamental e não aprendem a ler e escrever. Usando gráficos, ele demonstrou que existe evasão escolar já no terceiro ano do ensino fundamental, por isso o foco nas crianças. Segundo o ministro, novos recursos para a educação já estão sendo providenciados. Uma parte do dinheiro que foi roubado da Petrobras está sendo recuperado. E já está entrando de volta, já está internalizado aqui no Brasil e a Justiça Brasileira, a AGU, o Ministério Público, eles estão concordando em destinar para a saúde e educação esses recursos quando finalmente forem desembaraçados. Olha, o ministro deixou o plenário ontem dizendo que as portas do MEC estão abertas para os deputados e também para os reitores das universidades. Hoje ele começa o dia recebendo o presidente da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino e à tarde tem outros dois encontros com representantes de universidades. É isso, Carla, volto com você. Tá certo, Selma, muito obrigada pela sua participação. O Brasil registra hoje mais de 60 mil assassinatos por ano, segundo dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Para reduzir esses números, foram anunciados cinco municípios que vão ser contemplados com as primeiras medidas do projeto piloto de enfrentamento à criminalidade violenta. A ideia é colocar o plano de redução da violência em prática já a partir do segundo semestre. Para implementação do projeto piloto, foram selecionados cinco municípios de cada região do país, que registraram em 2017 altos índices de violência. É um projeto da União, no sentido de que ela envolve tanto o governo federal como o governo estadual e o município escolhido para a realização desse projeto. Ana Nindeua, no Pará, registrou 357 assassinatos. Paulista, em Pernambuco, registrou 195 homicídios. Goiânia, em Goiás, registrou 708 crimes violentos em 2017. Já Cariacica, no Espírito Santo, teve 178 crimes notificados. Outra cidade, São José dos Pinhais, no Paraná, teve 122 homicídios. Vão ser realizadas ações conjugadas das Polícias Federal e Rodoviária Federal, além da Força Nacional, das Polícias Civil, Militar e Municipais. O plano deve colocar em prática ações de repressão, junto com medidas de caráter social. Se o projeto para o Monto for bem sucedido, isso vai ser expandido para outros municípios durante esse governo. E vamos também deixar claro que isso não significa que os demais municípios estão abandonados. Estamos no meio do mês e a campanha Maio Amarelo continua a todo vapor. A ideia é chamar a atenção dos brasileiros para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. E uma pesquisa mostra que a diminuição dos acidentes gera, inclusive, economia de recursos. A gente vai agora, então, até São Paulo conversar com o Ricardo Ferraz, nosso repórter, que tem outros detalhes a respeito desse assunto. Muito bom dia para você, Ricardo. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Nós falamos diretamente da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, onde a Polícia Rodoviária Federal tem feito várias ações da campanha Maio Amarelo. O objetivo principal é chamar a atenção para os principais erros dos motoristas, como, por exemplo, dirigir embriagado, fazer ultrapassagens perigosas, o uso de celular ao volante e, entre outras, né? Além de diminuir os acidentes e poupar vidas, a diminuição desse tipo de ocorrência pode trazer impactos significativos na economia. O Brasil gasta cerca de R$ 340 bilhões por ano com acidentes de trânsito. E um estudo do SOS Estradas, com base em números do IPEA, mostra que se o país diminuísse em 10% a cada ano o número de acidentes de trânsito, a economia, ao longo de uma década, chegaria a R$ 1 trilhão. Para se ter uma ideia do tamanho dessa economia, ela é justamente a mesma que o governo pretende obter com a aprovação da reforma da Previdência. O maior desafio, obviamente, é a educação dos motoristas, mas a melhoria de vias também tem a sua importância. O governo federal já decidiu incluir no PPI o Plano de Parcerias e Investimentos a concessão à iniciativa privada de 14.500 quilômetros de rodovias federais. Uma medida que deve ter impacto em três estados e que deve ser colocada em prática ainda este ano. Carla. Obrigada pela sua participação, Ricardo. Bom trabalho aí para você. E o nosso assunto agora é saúde, porque tem novidade na atenção primária. Quem tem os detalhes é a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabriela. Bom dia. Olá, Carla. Bom dia. Um bom dia a todos. É isso mesmo. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vai anunciar daqui a pouco, às 10h30 da manhã, um novo programa que vai ampliar o atendimento nas unidades básicas de saúde do país. Com a medida, será possível expandir os serviços da atenção primária e desafogar as emergências. A atenção primária ou atenção básica em saúde é a porta de entrada dos usuários no sistema de saúde. É um atendimento inicial que orienta sobre a prevenção de doenças e encaminha os casos mais graves. Funciona a atenção primária como um filtro que organiza o fluxo dos serviços nas redes de saúde, desde os mais básicos até os mais complexos. E, Carla, o anúncio ocorre aqui no auditório do Ministério da Saúde e vai ser transmitido ao vivo pelas redes sociais do Ministério, Instagram, Twitter e Facebook. E, como eu disse, começa logo mais, às 10h30 da manhã. Volto com você no estúdio, Carla. Tá certo, Gabi. Muito obrigada. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Vamos, então, ao nosso mapa, né? Olha só. Em Macapá, nós temos pancadas de chuva. Em Aracaju, chuvas isoladas. Em São Paulo, pode chover à tarde. Em Brasília, pancadas de chuva também. Em Florianópolis, nós temos chuvas isoladas. Vamos, agora, às temperaturas, às mínimas e máximas. Olha só, em Cuiabá, os termômetros marcam mínima de 17, máxima de 28 graus, 5% de possibilidade de chuva. Belém, mínima de 24, máxima de 31 graus, chove por lá, 80% de possibilidade de chuva. E, em Natal, mínima de 24, máxima de 30 graus, 30% de possibilidade de chuva. Você já ouviu falar em pontos de cultura? São projetos socioculturais apoiados pelo governo federal e implementados nas comunidades por grupos, entidades ou pelo próprio artista. Além de todos os estados brasileiros, três países da Europa já contam com essa iniciativa. Uma oportunidade para aproximar outros povos das nossas tradições. Os ritmos e cantos da cultura afro-brasileira estão vivos no trabalho do mestre Pinguim. Ele coordena esse centro que oferece aulas de capoeira, percussão e dança. Esse espaço aqui é um espaço que eu estou trabalhando com professores, com formadores. Então, para eles levarem isso para a escola. Ano passado, o Núcleo de Artes Afro-Brasileiras do Mestre Pinguim se tornou mais um dos 4 mil pontos de cultura reconhecidos pelo Ministério da Cidadania. Todo ponto de cultura pode receber apoio institucional do governo. O reconhecimento desse tipo de espaço como ponto de cultura não traz nenhum benefício financeiro imediato, mas funciona como uma espécie de chancela do governo federal de que o trabalho desenvolvido é importante para a difusão da cultura brasileira. Esses novos pontos querem o reconhecimento do Ministério da Cidadania, porque isso, na região que ele desempenha as atividades culturais, é uma forma de credenciamento para mostrar que ele atua de forma correta na execução de atividades culturais. Brasileiros que moram no exterior também podem difundir a cultura nacional lá fora. Três países da Europa, Bélgica, Espanha e Rússia, também contam com pontos de cultura. Eles exercem dois papéis fundamentais. O primeiro é levar a cultura nacional para fora, possibilitando que outros povos conheçam as nossas nuances. E o segundo enfoque é quanto aos nossos brasileiros que lá estão, que se aproximam do nosso país e conseguem conviver com a nossa cultura mesmo fora do Brasil. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima quinta e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri